Olá, acho que a melhor profissão que tem no Brasil é a de ser de vice-prefeito. Mas você vai dizer, mas por que você chegou a essa conclusão? Porque eu vi que aqui na pequena cidade de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, o vice-prefeito ganha 20 mil reais mensais. Para fazer o quê? Bom, para esperar o prefeito ficar doente ou o prefeito ser caçado. O prefeito da cidade ganha 25 mil reais. A Câmara Municipal tem 300 funcionários. Cada vereador ganha 12 mil e 500 reais por mês. E agora eles querem comprar, comprar não, alugar. Três carros blindados, a um custo de 300 mil reais por ano, para que eles possam mudar de um lado para o outro, aproveitar para atender a população. Mas eu vi também aqui num site chamado Boca do Tromone, que o professor de Itaguaí ganha 2 mil e 500 reais. Então tem o seguinte, o vereador ganha 5 vezes mais do que um professor da região, professor da cidade. E aí a minha pergunta é o seguinte, se acha que está correto isso, o professor ganhar tão pouco em relação aos vereadores, deveria ser o contrário ou não? Que tal se fosse mandar para mim um comentário seu aqui? Tudo bem? Eu aguardo. Bom, Obrigado.